Fala aí galera, o Wesley aqui trazendo mais um videozinho, desta vez um jogo chamado Mu Origin 3, um joguinho novo gratuito para os celulares, e ele é um joguinho de MMORPG, finalmente lançou Mu Origin 3, hoje no dia 25, os servidores de manhã lideraram para a gente poder jogar, os servidores globais, e neste vídeo eu vou mostrar um pouquinho da gameplay, de como ele funciona, se vale a pena não baixar certo, mas antes galera, por favor não se esqueçam de se inscrever no meu canal, ativar o sininho aí para vocês não perderem nenhum vídeo, E também não se esqueçam de deixar um like no vídeo, que é muito importante para mim, então taque dedo no like aí, e vamos embora, o link do jogo vai estar na descrição, lembrando mais uma vez, ele é grátis, um joguinho de MMORPG, onde você tem personagem, tem que fazer vários tipos de upgrades, enfim, e aí vamos embora, assim que você baixar o jogo e entrar, o jogo vai te dar 3 opções para poder escolher de personagem, é o espadachim, o mago e também o arqueiro, e aí você vai poder escolher entre essas coisas aí, Ao lado de cada classe, por exemplo o espadachim, tem duas opções de habilidades, então vocês fiquem ligados nisso, tá, vocês querem, por exemplo, jogar de espadachim, na direita ali tem duas opções para poder escolher, tá, eu por exemplo escolhi mago, inclusive mago dá para você escolher, se você quer ser mago mulher ou mago homem, então tem essas duas opções aí, o que é bem legal né, deixa o joguinho um pouquinho mais personalizar né, da forma que você achar melhor, que você gostar, enfim, tá, e aí, escolheu essa classe, Você vai entrar no jogo, tá, show de bola, eu escolhi mago mestre, se não me engano, cara, bem divertido o jogo, bem bonito, os gráficos são bem bacanas, e eu vou mostrar tudo, vambora, vamos esperar aqui carregar, Bom, estamos aqui com o meu personagem, e aí, como funciona o jogo, é bem simples, lá na direita, em cima, tem as missões né, são as missões onde você vai progredir na história, E também evoluir seu personagem, fazer os seus upgrades, onde você vai desbloquear novas coisas né, porque o jogo tem diversos tipos de modos, várias outras coisas, que eu vou mostrar tá, Bom, por enquanto as minhas missões são, destruir a pedra mágica né, eliminar Trolls, Trolls e Rocha, e também ali tem a segunda missão, que tem missões secundárias né, Se quer entrar numa guilda, eu já fiz isso, tem um sistema de guilda, tem como vocês jogarem com seus amigos, é bem legal, o joguinho tem diversas coisinhas, Não, eu falei uma vez no canal de Voz da Aliança, então tem vários tipos de missões, vamos fazer essa aqui dos Trolls né, faltam só 15 Trolls, E como eu disse, é um MMORPG né, então você vai enfrentar, é, monstros, no mundo aberto, com outras pessoas online, ó, tem bastante monstros aqui, vamos atacar eles aqui, O jogo tá mais cravadinho, ele é bastante pesado tá, ele pesa 4GB e 300MB, já é um grande espaço né, O jogo tá mais cravadinho, o jogo tá com ele, o jogo tá mais cravadinho, todo novo, vamos arrumar, tem algumas pedras, né, mas tá aqui pra matar, agora já estou fazendo um, eita, tem as pedras na frente do cara ali, A fama Osce né, que é o personagem que tá puxando toda em população, e tá muito bom, Eu consigo passar de nível, e o nível você consegue acompanhar lá na esquerda embaixo, que foi o atualmente nível 70, então ali é onde vocês vão ter a noçãozinho do nível que você vai estar naquele lado. Toque na entrada geral, vamos clicar ali em atividade, e aí agora nós vamos para ali, é um PVP, invasão do chefe, vamos clicar em ir. Então, como eu disse, tem diversos tipos de modos, agora a gente vai enfrentar esse monstro aí, esse Urei Demônio Lobo, muito bom, vamos enfrentá-lo. E agora vai carregar, e tem equipamento que a gente pode fazer as melhorias, é um MMORPG, esse aqui é uma run, que está todo mundo fazendo junto, tem várias pessoas aqui matando também, como eu deixei um pouquinho os gráficos no mínimo possível, para poder rodar super bem, não vai renderizar muito a habilidade das pessoas que estão aqui junto comigo, mas a gente consegue acompanhar a quantidade de danos que estamos causando, estamos ali no top 1 do dano, a gente pode desviar dos vistos também, ai droga, não dá para desviar. A gente está quase matando, a barrinha dele está ali, em cima. Bom, saiu um pouquinho de perto, mas a tomada não precisa ficar colada para utilizar a igualidade. As skills ficam ali embaixo, na direita, como vocês puderam ver, habilidade, tem como a gente fazer upgrade nela também, tem como a gente desbloquear essa habilidade, eu vou mostrar. Conseguimos aqui, uma nova pista, a pista do sopro demoníaco, isso aqui faz parte da história do jogo, então vai ter um desenvolvimento aí, caso vocês queiram, a gente pode subir até de ranking, para novato 2. Como eu falei, o jogo acabou de ser lançado, acabou de liberar os servidores, por isso que eu não estou tão forte assim, mas já tem o suficiente aqui, agora você pode pegar a armadura da justiça, vamos adicionar. Vamos clicar aqui na lista. Tudo de bola, vamos retornar para cá. Agora apareceu uma nova missão ali, princesa companheira, aparecer, mas eu vou mostrar as outras coisinhas que tem para vocês também, tem a montaria, onde vocês vão utilizar, para poder se locomover pelo mapa, mais rápido. Então, o mapa, ele é gigantesco, não é só essa área aqui, que eu estou mostrando aqui no mapa também, mas tem outras locais do mundo, aqui o mapa mundo pode demonstrar isso para vocês, é muito grande, o jogo tem muitas coisas para vocês fazerem. Esse aqui é só a floresta élfica, eu estava lá no território da aliança no início, terra do muu ali, quer dizer, eu estava na terra do muu no nível 1 ali, então, cara, tem muito território, muitos locais que vocês podem explorar, muitos eventos que também vão acontecer de tempo em tempo. Cara, o jogo, ele é imenso, ele é muito legal, muito divertido, e eu recomendo que vocês baixem aí, quem tiver espaço, o link dele está na descrição. Bom, neste menu aqui, tem várias coisinhas, tem a montaria, tem o personagem, habilidade, forjar, fundir, asas, enfim, vamos lá, vamos por partes ali, no personagem, logicamente, você consegue acompanhar, opa, quase que eu cliquei para trocar, você consegue ver o seu personagem, atualmente no nível 76, e a gente consegue ver os estets ali, força, ataque mágico, os atributos do personagem também, a gente consegue aqui ver a distribuição, Então, tem essas informações para você ver como é que está o seu personagem, bem bonito também, os gráficos do jogo, já falei, são bem legais, tem ali as habilidades que são as skills que a gente utiliza no combate, por exemplo, eu estava usando ali a chama de meteoro, também tem o reino do dragão negro, tem esse aqui, a tempestade psicônica, tem o piscar do tempo, e tem outras habilidades aqui, que conforme vocês forem jogando, vão desbloquear, inclusive eu posso aqui, o raio aurórico, Eu posso clicar aqui em aprender, eu vou precisar do livro, né, vai jogo, eu não tenho livro, ó, a gente pode comprar os livros na loja, né, os livros servem para a gente ter, a gente conseguir desbloquear as habilidades, tá, então, deixa eu ver se eu consigo alguma, na lojinha sempre tem, Não, não tem dessa vez, não tem, não tem, eu não tenho coisinha, tá, não tem, já compramos, o próximo é no nível 55, é, mas é 100 mil, né, é caro, hein, caramba, eu não consigo não, É, agora eu não consigo não, talvez eu tenha que passar as missões de campanha, né, porque algumas coisas vão exigir que você jogue a campanha, que você faça algumas coisinhas, tá, ali são as habilidades, e como eu disse, as habilidades que você também consegue aumentar o nível delas, tá, então a gente pode sempre fazer a melhoria aqui, agora eu não consigo, porque o máximo é no nível 9, eu preciso desbloquear, Eu preciso estar com o meu personagem no nível 100, pra eu conseguir aumentar ainda mais as habilidades, né, então eu já fiz o upgrade máximo aqui delas, tá, e em Forja, você consegue também aumentar os equipamentos que estão no seu personagem, tá, você gasta esse cristalzinho aqui, e você aumenta, ah, os equipamentos, tá, então eu vou comentar aqui a armadura, tem aqui também os outros negocinhos, né, que a gente pode desgastar, ó, borde a perna de catacumbra, mas a armadura é grande, eu vou gastar tudo, tá, aqui ó, tudo bom, aumentou o poder do meu personagem, né, inclusive pode aumentar também no cajado de baia, né, como se a gente bate, ó, então eu vou guardar aqui, minha das coisinhas, né, pra carregar, a gente pode fundir alguns materiais, né, que é bem legal, vamos levar pra cá, vai ter a aliança, e a aliança, é como sempre, né, vai ter coisas relacionadas à aliança, a loja, membros do clã, da guilda, vão ter eventos também relacionados, né, onde você vai ter que fazer coisas com a aliança, eventos que vão ter tempo pra abrir, tempo pra fechar, né, então você tem que estar esperto nos eventos que vão estar acontecendo aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, nos eventos individuais, tem aqui o reino do cristal, e aí, o reino do cristal já está aberto, ou sei lá, e aí tem uns outros eventos que vão estar, vão precisar de tempo, do horário específico pra ter aberto, tá, então, tem muitas coisas, fantasias ali, missões, skins, cara, o jogo é nem mesmo, vamos continuar fazendo as missões aqui, eu já mostrei um pouquinho, né, de game em geral, e se vocês quiserem que eu mostre mais os outros modos, né, quando eu conseguir desbloquear, por favor, não se esqueçam de deixar um like aí com o like de vocês, eu sei que vocês estão cortando o vídeo e querem mais dele, então, não se esqueçam do likezão, vamos lá, vamos fazer mais missões, ó, conversando aqui, galera, vai colocar um jalo aqui, né, estude pra não ficar tão mal já, mais do que já possa ficar, vamos lá, vamos lá, vamos lá, e só você clicar ali, que o jogo vai te direcionar exatamente pra missão, o que deixa um pouquinho mais fácil você não ficar perdido no mapa, e uma coisinha também, que é bem legal, sobre a câmera do jogo, é o seguinte, vamos fechar aqui, vamos pular todo esse diálogo aqui, né, vamos falar de jogo, o papel agora, e eu vou pra te encontrar, Não, para de andar aí, galera, ó, ó, pegando nossa asa e tamo voando, hein, isso aqui serve pra gente poder se locomover mais rápido ainda do que a montarinha, né, é a nossa asa, e que é bem legal, tá, ó, e, o que eu queria mostrar era sobre a câmera, mas aqui eu não consigo não, porque eu tô numa área que eu não consegui mexer, então, vamos fazer uma conexão, 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 beleza, a gente tem que aguardar no banque, bem legal, né, tem uns minigamezinhos entre as missões principais, que deixa, torna o joguinho muito mais agradável, muito legal, Vamos lá, vamos lá, vamos lá, aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, para retirar o seal da Demon Wolf. Mr. Mephala foi para encontrar o Shida hidden. Agora vamos encontrar a Mephala lá embaixo. Mr. Mephala foi embora. Eu quero mostrar para vocês o combate, tem dano, tem combate com monstros, né? Desde que você ganhou a reconhecimento da Angela, eu também vou te ajudar, estranho. Vá para o Solite. É o que o Mr. Mephala também está preocupado. Você pode andar sozinho, né? Mas é mais fácil você só clicar e montar no seu cavalo e chegar e dar. E para montar o cavalo é bem legal, você vai ter um minigamezinho. Para poder pegar a montaria, então, o que deixa mais interessante, né? Como se você realmente pudesse derrubar o cavalo. Ó, derrota o gigante de fiscal mágico. Vamos lá, vamos derrotar o gigante de fiscal mágico. Eu preciso derrotar um só, né? Então, não tem nenhum problema assim. É o gigante! Uh! Vamos dar um sabedurado aqui. Nossa, ele vai dar um dano. Ó, ele não conseguiu desviar. A gente pode titular também com as maçãs ali, né? Vocês não sabem o dano com o jogo, né? Ó, eu não consigo desviar nessa sabedurada com o inimigo. Não, eu não preciso desviar assim. E uma coisa bem legal, né? No início, o jogo é bem fácil. Ó, vencemos aí. Tô de bola. Pegamos nível pra caramba. Tô no nível já 81. Os drops dele vêm automaticamente pro nosso personagem, né? Então, a gente não precisa ficar passando por cima dele. Das coisas que foram dropadas no inimigo. Ó, agora a gente pega a nossa asa. Que não tinha carregado. E vamos voar por aí. Pra poder chegar, né? Encontrar a Mephala lá e a Shiga. Cara, esse jogo é incrível. Muito legal, né? Chegamos aqui mais rápido, né? Do que se fôssemos com o cavalo. Não, amigo, nunca me carrega. Aí, que eu achei que eu ia falar. E as armaduras dele são bem legais, cara. O que eu achei muito interessante e muito bonito é o detalhe das armaduras, né? Eu tô num gráfico no mínimo possível. Então, se você tem um celular bom, aumenta os gráficos aí. Que o jogo já é bonito. Tudo no mínimo, imagina a mão, né? Ih, cara. É muito incrível. Caramba, eles são bem legais. É incrível no máximo possível agora. Agora vamos derrotar a alma negra. Mas... Nia. Eu tive que proteger-la. Eu sinto a minha consciência fadendo. Eu espero que a minha consciência fadendo. Eu espero que a minha consciência fadendo a minha mente. ou seja, eu não tenho nada. Eu tenho que ter uma grande parte de direção do Gizzi. Eu espero que vai ter aqui. Ela é a Arqueira, que eu sou. Na verdade eu tenho que ter problema. Eu tenho que ter problema, né? Eu tenho que ter problema em jogos de MMA ou RPG, com seus jogos de mago ou guerreiros. Essa é a minha clássica favorita. 3. 3. Vem e salvam a Nia. Esse é o almano que está usando ela. Como eu falei, o início das primeiras missões são bem tranquilos de você passar. Você não vai ter dificuldade para executá-las. Vamos lá. Vou pegar a linha dos outros dois. Vamos chegar aqui. Vamos ler o programa. Vamos esperar a animação, tá? Tem áreas que vai tocar uma animação, vai tocar um vídeozinho muito bonito. Eu recomendo que vocês assistam para poder apreciar um pouquinho mais a arte do game. Então lá, vou mostrar a descrição da tela aqui para o cara. E do lado. Desculpa, mas eu não posso enfrentar uma espécie de como isso. Nós fomos comandantes em armazenamento. Você é o que liberou a alma. Então, conseguimos aí mais uma pista do topo demoníaco, que é bem legal. Acredito que na última pista, nós vamos enfrentar o Lazar, que ali, o chefão ali parece que seja isso. Então, vai ser uma batalha muito legal. Bom, esse é o vídeo aí, galera. Quero mostrar um pouquinho para vocês aí. Mu Origin 3, né? Joguinho novo, MMO, gratuito para os celulares. O link dele está na descrição aí. Quero agradecer mais uma vez quem acompanhou o vídeo até aqui. Se vocês querem mais desse jogo aqui no canal, por favor, não se esqueçam de deixar um like no vídeo, que é muito importante para mim. Então, deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Se tem alguma dúvida, pode deixar. Eu estaria respondendo a todos, tá? Mais uma vez aí, por favor, não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Ativar as notificações aí para vocês não perderem nada. Nenhum lançamento como este aqui. Sempre estou trazendo aqui. Não importa o qual, não importa. O gênero do game sempre trago aqui no canal. Então, vou ficando por aqui. Um abraço a todos e fui!